Música Meu nome é Bárbara Carvalho, eu tenho 33 anos, tenho um menino de 13 anos que também foi vacinado contra a febre amarela. Música Moro num local rodeado de árvores, mata, tem a barragem. Música A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por vetores, são mosquitos do gênero hemagógus que vivem em regiões de matas e eventualmente podem transmitir para os seres humanos quando esses adentram as matas. Na nossa região tem muita mata e muitos animais silvestres, né? Então começou a morrer macaco, aí foi dando realmente a notícia que tinha a contaminação da febre amarela. A febre amarela, ela é uma doença grave, ela pode levar a óbito devido a complexidade dos sintomas. Febre alta, calafrios, dores no corpo, vômitos, diarreia. A pessoa identificando algum desses sintomas iniciais deve procurar imediatamente o serviço de saúde. O SUS hoje está preparado para fazer a identificação da febre amarela. No caso de locais onde há circulação de vírus, já são identificados como suspeitos para febre amarela e essa pessoa já é direcionada para o tratamento médico. A vacinação, ela é essencial porque nós temos na mão um recurso que impede as pessoas de adquirirem a doença. Ela é segura, ela é eficaz, gratuita, disponível em qualquer unidade de saúde, oferecida pelo SUS em todo o território nacional. Aquelas pessoas que vão se deslocar, viajar para áreas de mata onde existe a circulação do vírus ou mesmo aquelas que moram em áreas já consideradas prioritárias para a vacinação, devem se vacinar. A vacina é o melhor jeito, a melhor proteção que existe contra a febre amarela. A motivação para tomar a vacina da febre amarela foi realmente a prevenção, o receio. Eu tenho um menino e eu fiquei muito preocupada com esse surto da febre amarela. Então, a minha preocupação foi muito maior e eu queria muito que ele tomasse a vacina. Infelizmente, o meu esposo não pôde tomar devido a uma enfermidade que ele tem e mesmo assim a gente fica preocupado e tenta prevenir de outras maneiras, usando repelente. Tudo que a gente escuta, a gente tenta uma prevenção. Quem pode tomar a vacina? São crianças acima de 9 meses, agora gestante, idosos até 60 anos e pessoas que não estão com a imunidade baixa. Sempre deixei a minha carteirinha em dia. Minha carteirinha é datada de 1985 porque eu acho muito importante. Isso já foi passado de pais para filhos. Então, eu acho muito importante a prevenção. Me sinto segura agora. Depois que tomei a vacina, sim, com certeza. Tenteiges. Música Legenda Adriana Zanotto